Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, novamente reclamando da BRK no estado do Tocantins, concessionária da água e saneamento do Tocantins, senhor presidente, vem causando transtornos à população tocantinense, cobrando uma taxa de água exorbitante, da mesma forma o esgoto. O Tocantins tem poucas cidades com saneamento básico. E quando é colocado o saneamento na cidade, a população não dá conta de pagar a conta. Já existem três CPIs, tanto em Gurupi, quanto em Paraíso e agora na cidade de Araguaína, justamente para discutir o problema da BRK concessionária da nossa água. Senhor presidente, só para concluir, lá no PROCON do estado do Tocantins, a BRK, que é uma multinacional canadense, está fazendo o gato e sapato dos consumidores. Maior índice de reclamações no PROCON, todo mundo reclamando da qualidade da água, senhor presidente. No estado do Tocantins, mais de 130 municípios estão com a sua água contaminada com agrotóxico. E amanhã nós estaremos convidando aqui a ministra da Agricultura e o ministro da Saúde justamente para falar para o povo do Brasil o que é que vai fazer com esse agrotóxico que está acabando com a vida da população pobre deste país.